Música Há 15 dias atrás teve uma chuva muito forte aqui em São Paulo E a gente teve um prejuízo, a chuva deu retorno pra dentro do prédio E essa água suja de esgoto, de chuva, caiu dentro do nosso poço de água limpa Caiu lá, contaminou toda a nossa água Como a bomba estava ligada, mandando água pra caixa Essa água suja subiu pra caixa Música Música